2-0-0-1, a guerra não acabou, o sonho não acabou Potencial 3, ébano, núbio, x, hã, no microfone James Lino, pum, está de volta agora para, hum, explode sua mente Sente, meu povo deve crescer, veja bem, mas vários manos adormecem e carecem De alcançar suas metas, gente honesta, é o que não falta na favela Miséria, pobreza, a guerra na seta, é o fim com certeza Diga-me, o que fazer quando anoitecer? A polícia chegar, te parar, revistar, te xingar, ofender ou bater Pode crer por prazer, jamais esqueça que Ou nós somos negros, negros é, hã, ou nós somos pobres, pobres é, hã Ou somos isso ou aquilo, preconceito e racismo é ridículo Sai do ritmo, além do mais, para sempre será um símbolo Porque o povo nunca vem se desunido, isso, isso é raciocínio genuíno Nossa violência é suicídio coletivo Nos querem iguais, todos olhando pra tela, nas salas oito e meia, vamos ver novela Sem opinião, opção, meio televisão Pois sem ação, não há reação, herdeiro do troço que o governo fez daqui Ai, 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 onde vai, onde vai essa estrada? Ai, 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 onde vai, onde vai essa estrada? Vai, 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 nosso destino programado Então, vai, 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 nosso destino programado Então, cai, cai, cai sobre o veneno que o governo criou Especialmente pra nós, o crack Calados eles, calam na sua voz com 5G ou 10G Vender um sonho pra mim ou pra você Viajar até o próximo DP Desmoralizar, formar um a mais Sem valor e incapaz de lutar Antes que o holocausto se assore Sujar o nome de um homem sem motivo é fato A mutação é de homem para rabo Sem apelo, sem saída Esse é o começo da queda de mais uma vida Aterror, 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 aterror Traga novidades coerentes Sempre em frente, bugo Sempre em frente, gente para frente É que se anda jamais pra trás No secreto para o otário que se julga demais Querem saber, querem saber a verdade sem nenhum segredo O governo nos quer desse jeito Varejando ano após ano, dia após dia A vida é flores e doces para quem nunca se liga Hipnotizado com aquele candidato do ano passado Hipnotizado, ele é mago Tem na cabeça o dicionário, estou acordado Sou diferente, é evidente Errante em dois dentes pro governo O recado deixa claro, caralho, otário Teresse sono numa hora você será acordado Seremos aliados e venceremos, é claro Igualdade com respeito Superioridade não entra no direito Aterroa! 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 A terror, 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 a terror A, 3, 2, 1, apelidado, diz-a-a-te-brico então Quem deseja quando eu estava indo É um vento sem sair de tronca Quem tá aí no meio da escuridão pode me ouvir Qual é o preço do resgate da nossa alma Outro vale de mim, fale sim, sim Quem lhe deu o poder, quem fez por merecer Certificado do abandono, comprovante do patrimônio Acende que é melhor pra você, mate ou ele mata você Minha verdade é mais que minha, marque com um X a melhor alternativa Está com uma caneta ou com um disco, em volta de um corpo caído Me diz que o clima não tá pro amor, alguém investiu no rancor Não, 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 por favor, não me diga, repito O mal não me excita, todo louvor ao Senhor, seja como for É terror, é terror, é terror, é terror, é terror, é terror É terror, é terror, é terror, é terror Aterrou, 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 oh Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau